Até o mês de junho, as operadoras de telefonia fixa com mais de 50 mil clientes terão que oferecer serviços como pesquisas de satisfação e mínimo de chamadas concluídas. As novas normas vão fazer parte dos critérios de qualidade do setor. Este telefone não existe. Essa é a mensagem que eu acho que deixa mais nervosa essa daí. Lá em casa mesmo, minha mãe tenta ligar e algumas chamadas são feitas. Agora tem outras que caem no meio da ligação. Às vezes você liga, o telefone na verdade dá o culpado direto e depois você entra em contato com a pessoa até achando que o telefone dele às vezes está com algum tipo de problema porque não recebe e na verdade não é isso. Problemas enfrentados por usuários de telefonia fixa que a Anatel espera resolver com a revisão das regras publicadas para o setor. Pelas novas regras, as empresas de telefonia terão de fazer pesquisa de satisfação dos clientes, enviar relatórios periódicos à Anatel e cumprir percentuais mínimos de chamadas completadas. Atualmente, a meta das empresas de telefonia é garantir um serviço que complete 70% das tentativas de chamadas, tanto para ligações locais quanto de longa distância, nos períodos considerados de maior movimento, das 9 às 11 da manhã e entre 20 e 22 horas. A partir de junho, ela passa a ser de 93% nas chamadas locais e 92% nos interurbanos. Serão tolerados dois pedidos de reparo para cada grupo de 100 assinantes. Com isso, a Anatel espera garantir a satisfação de quem usa a telefonia fixa e isso significa diminuir o número de reclamações dos usuários. A partir de junho deste ano, o número de queixas não pode passar de 4% em relação ao número de linhas disponibilizadas pelas operadoras. E a meta é reduzir esse número para 2% até 2015. A multa para as operadoras que descumprirem as regras pode chegar a 50 milhões de reais. A sanção mais frequente é multa, dentre outras que existem. Pode também, a prestadora sofreu uma determinação de cumprimento de obrigação, ela pode, no caso das empresas concessionárias, pode chegar inclusive à caducidade do serviço. Ela deixar de prestar o serviço por uma determinação da Anatel, evidentemente que em casos extremos. Para reclamações sobre o serviço das empresas, basta entrar em contato com a Anatel pelo número 1331, das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda à sexta-feira.